Agora a gente vai pegar o carro dos mega loucos. Tá, mas vamos tomar cuidado, porque eles não podem ver a gente pegar o carro. Só que a gente não pode demorar. Porque a festa já vai começar quase logo. Ai, tem que buscar todos os teus amigos ainda. Vamos entrar logo, vai, cuidado. Entra, entra, entra. Isso. Vamos, vamos. Vamos, porque a gente já está atrasada. Isso, então vamos logo pegar teus amigos. Vamos, vamos. Vamos, rápido. A gente já está indo, a gente está indo. A gente tem que sair devagar, porque os mega loucos não veem a gente. Filha, agora a gente está quase chegando na festa. Aliás, para pegar teus amigos, né? Falta uma música. É verdade, bota para nós. Isso. Olha o filho do Joker. Sim, a gente vai pegar ele. Vamos pegar ele. Pera, calma. Aqui. Vem, Jokerzinho. Vem, vem logo. Entra. Oi, que fofo. Mas eu não quero. Vocês me dão carona para a festa? Sim, claro que sim. Vamos com a gente. É o filho do Joker. Olha que bonita. Oi, é maravilhinha. Vamos, vamos dançando então. A gente tem que dançar. Tô. Ai, essa é boa. Ai, eu não gosto. Agora eu vou trocar. Ai, ela não gosta. Que boa essa roda. Ai, eu não gostei. Ai, não. Não, essa daí eu não gostei. Vamos, agora essa é boa. Olha lá. Quem que a gente vai pegar agora? Chuck, não. O Chuck a gente não vai pegar. Não. Não. O Chuck não. Não. Não, não, Chuck. Aqui é só criança. Tchau. Ele não vai. Tchau. Não, não. O Chuck não vai. É só criança. Tchau. Vamos trocar. Ah, não. Espera aí. A minha irmãzinha. Olha ali. Olha lá. Eles estão vindo. Mas espera aí. Só tem filho de vilões. Será que eu entro naquele carro? Acho que eu vou pedir uma carona. A filha da Arlequina. E agora a gente vai pegar ela. Eu acho que não. Porque eu não gosto dela. Não, mas ela é criança também. Ah, não, não. Vamos pegar ela. Não, não. Olha ali. Não. Não, a carona perfeita, por favor. E agora? Vamos levar ela ou não? Não, não. E ninguém quer te levar. Mas ela é criança. Vamos levar ela sim, filha. Vamos levar. Vamos. Pode entrar. Entra aí. Ah, tá bom. Eu deixo ela. Mas tem que dançar com a gente. É. Vamos. Vamos. Uhul. поэтому Olhar lá! Ele que está doach Bunun Heus Deixe ele entrar... E o pai? E a gente vai levá-lo? Não... Não! Ele é grande! Não! Não Não, não, não. Sacana. Não, não, não. O Itch vai perder o Itch. Não, não, tu não vai. Solta o teu filho. Não, sai. Vamos, vamos embora. Sai, sai. Ele não morre. Sai, sai. Ai, meu pudimzinho. Tô tão feliz. Lá está aqueles dois. Melosos. Até demais. Eu odeio ver eles assim. Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Com a minha poção, vou deixá-los, crianças, por 24 horas. Uma ótima brincadeirinha. Tá muito bom esse dinheiro. Ai, o que que tá acontecendo, pudimzinho? Eu fiquei pequenininha. A gente virou criança, mas... se a gente virou criança... Vamos brincar! Vamos, vamos, vamos ver. Vamos brincar. Tá muito divertido essa criança. Tá muito divertido mesmo. Vamos brincar. Eba! Tá muito bom. Tá muito bom. Obrigada. Vamos no balanço. Ser criança é muito divertido. Eu vou brincar. Tá muito legal. É muito divertido mesmo. Eu tive uma ideia, ó. Eu tive uma ideia também. Vem, vamos. Alequina! Alequina! Ué! Cadê Alequina e Coringa, Luque? Eles estavam aqui agora há pouco. Eles desapareceram. Estranho. Ah, mas eles devem estar por aí namorando, né? Sabe como é que é? Galera, eu acho que não. Sabe por quê? Por quê, Luque? Olha o que eu encontrei aqui. O quê? Será que isso é uma poção? Eu acho que é. Dá uma olhada. Nossa! É uma poção? Então isso aqui deve ser coisa da Harley Quinn. De novo? Eu não acredito. Galera, ela deve ter feito alguma coisa com o Coringa Harley Quinn. Quem sabe a gente vai dar uma olhada. Vamos procurar ele agora. Tá, vamos procurar. Vai. Vamos aprontar com eles. Vamos. Valeria. Vamos aprontar com eles. Vamos levantar aqui. Olha só. A Harley Quinn transformou eles em criança. Eu não tô acreditando nisso que eu tô ouvindo. Mas o que é isso, criança? Galera, a gente precisa fazer eles de um altar. É o normal. Mas como? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu acho que... O que que aconteceu? Valeria, eles viraram pestinhas. Meu Deus. Pega eles. Pega. Vou pegar vocês. O que que aconteceu? Pega eles, Valeria. Como é que eu vou pegar eles? Vai, vai. Luke, me ajuda. Estão duas pestinhas. Eles querem me pegar. Eles vão me amarrar também. Dois pestinhas. Me solta, me solta. Ai. 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 Ai, meu Deus. Ai. Ai. Meu Deus. Que crianças são essas? Ai, Luke. Você levou uma lava pra ir. Me ajuda. Ufa. Valeria, finalmente a gente conseguiu controlar os dois. Eles me deram uma canseira. Mas, Valeria, e agora o que que a gente vai fazer? A gente precisa fazer eles voltarem ao normal. Sim, Luke. E pra isso a gente precisa achar a Harley Quinn. E a Harley Quinn a gente precisa achar o antídoto junto com ela. Novamente. É o único jeito pra transformar essas crianças em adulto. Essas pestinhas. Pois é. Mas falando nisso... O que, Valeria? Cadê as crianças? Cadê as crianças? Valeria, eles desapareceram. E agora? Valeria, a gente precisa ir atrás. Vamos achar eles rápido que tá anoitecendo. Tá anoitecendo. Vamos, vamos, vamos. Meu plano está dando certo. Está dando certo. Está dando certo. Está dando certo. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Vem... Vem cá que eu vou te mostrar um lugar. Que casa velha é essa? Nossa, que casa velha é essa, Quinn? Vem cá que eu vou te mostrar. Tá, tá. Meu Deus. Olha, doces. É, doces. Pirulitos. Olha. Que... Que legal. É uma trilha. Vamos seguir. Doces. Olha... Olha só. Lá dentro tem mais. É. Vamos escutar. Um monte doce lá dentro. Sim. Você é sério? Um pirulito? Luke. Valéria. Valéria. Eu não encontrei eles em lugar nenhum. A Granny. Pois é. Eu também não encontrei eles. Espera aí. Tu ouviu esse grito? Ouvi sim. E está vindo da casa da velha Granny. Da casa da Granny. Valéria, a gente tem que ir atrás. Sim. Mas antes, Megas, já vão deixando muito like. Se inscrevam no canal. E compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Megaloucos. Ativar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vem. Que divertido. Mãinha. Olha o que tem ali. Larva. Mamãe. Valéria. Larva. Nossa casa é infestada de larva. Calma. Larva. Larva. A casa está cheia de larva. Olha isso. Está infestada. De larva. De larva. De larva. De verdade, Arlequina. Ai, não. Não é mentira. Ai, não. Tira o bombom. Mas isso é fácil. Mãe, dá um jeito. Não, mas será que só tem aqui? Olha. No outro lado. Ai, não consegui. Larva. Nequina. Meninas, que nojo. Que nojo. Que nojo. Que nojo. A gente precisa dar um jeito nisso. A gente pode ter um jeito. Ai, tem uma pequena poça. Ai, bota ela para lá. Arlequina, não pode ser. A gente não pode ficar aqui numa casa infestada de larva. Arvos. Não mesmo, Valéria. A gente tem que dar um negativador. Eu preciso. Ai, eu vou ligar então, Arlequina. Liga. Eu vou ligar. Calma. Eu nunca vi isso. Esse vídeo na minha casa. Ai, ai, ai. Fiquem aqui, meninas. Fiquem aqui. Tá, a gente vai ficar. Nossa, tem muito bicho. É verdade. Tem por todo o campo. Oi. Boa noite. Na verdade, não é tão boa assim. É que na verdade, eu preciso muito que vocês venham correndo. Eu vou ligar rapidamente nesse... Gente. Isso. É. Ai, já tem nosso endereço. Que estranho. Tá. Então vem urgente, por favor. É rápido, rápido. Eles estão tomando conta da nossa casa. Ai, rápido. Vão subindo pelas paredes, pelo sofá, pela nossa cama. Caminhando com tudo. Não tem como a gente ficar dentro da nossa casa com essa casa infestada cheia de bichinhos. Ai, isso pra mim. Bem rápido. Como é que tu sabe que é larvas? Ah. Deve ter escutado a gente falar. Bom, então tá. Então tá. Tchau. Até mais. Que estranho. Vai, vai, vai. Elas estão fugindo. Tá vindo. Cadê meus pais? Ai, 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 ai. Somou no sofá. Fiquem aqui. Aqui. Todo mundo. Espera que estão vivos. Ai, mamãe. Como é que tu vai ser essa noite? A gente vai ter que dormir num hotel. Ai, calma, crianças. Eles devem estar chegando. Chegou, chegou, chegou. Espera, espera aí. Tá. Joker! Foi aqui que chamaram de dedetizador? Ah, sim, sim, sim. Então, é o meu trabalho agora. Eu tô trabalhando no dedetizador. Eu trabalho. Nossa, puxa. Tá, Joker. A gente tá precisando. Tá cheio de larva. Qual é o problema? Tá, pera aí. O problema, olha no chão. Olha no chão. Olha pro chão. Olha pro chão. Olha pro chão. Viu só? Por que que você não avisou que era larva? A gente avisou. Tá bom. Mas larvinha não é muito. Tá bom. Fecha a porta, fecha a porta. Então... A gente tá apavorado. A gente não sabe o que fazer. Tá. É o seguinte. Eu vou dedetizar. A gente avisar. A gente avisar. Tem avisar. Tem avisar. Toda essa casa. Só que pra isso, vocês vão ter que dormir em outro lugar. Vocês não podem ficar aqui. O quê? A gente vai ter que ver em algum hotel? Isso. Eu vou ligar então É tão grave assim, tu acha que vai ter vários Os produtos que ele coloca, provavelmente, seja muito forte Exatamente, pelos bichinhos que eu tô vendo no chão O negócio vai ser feio essa noite Eu vou ter que tirar tudo Não dá pra botar só numa rachinha Alguma coisa, ao invés de a gente ter que dormir fora E por que a gente tem que confiar em ti, Jô? É, porque é a única coisa que a gente tem pra fazer, Valeria Ah, e é uma empresa séria Porque eu liguei pra empresa Então, eu tô Vamos embora Não, calma, eu vou ligar Eu vou ligar, eu vou ligar Para os hotéis, para os hotéis Espera Espera um minutinho, espera aí que eu vou ali Ai, tá bom, obrigada Boa noite, tchau Nada, liguei pra todos os hotéis Não tem nada, nada, nada Tudo lotado, Arriqueira Até a gente vai passar a noite Eu não sei, você tem alguma ideia? A gente tem Qual? A gente pode dormir no carro Elas são gêmeas, Aliquina Elas são todas iguais Ai, de ou o que não dá? No carro? No carro? Sim Porque até é seguro A gente vai dormir trancadas no carro É, porque a gente tem a chave Tem a chave É uma boa ideia, é uma boa ideia Acho melhor vocês irem, então Então vamos nas coisas de vocês Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, porque eu tô com muita fome Opa Eu tenho que detetizar tudo isso aqui Não, e pelo jeito Ai, pelo jeito Tá se criando mais Muito mais Larvas, Aliquina Sim Vamos pegar nossas coisas Eu acho que as meninas Tiveram uma boa ideia Então vamos Vamos nas nossas cobertinhas Vai Tudo certo? Pegaram tudo? Sim, sim Cobertinha, comidinha, travesseiro Aqui tá as comidas Então a gente tá pronto Pra dormir no nosso Carhotel Então Joker Por favor Faz o teu trabalho direito, né? Pode ir, pode ir Por favor Vamos que eu vou cuidar A casa de vocês Tá Não confio não, hein? Vocês duas fiquem atrás A Arlequina vai pra frente Eu acho até que vai ser divertido, hein? Vamos lá Vamos, vamos Vamos Bom dirigir E bom flutuar Vai ser muito divertido Porque eu vou contar histórias, meninas Histórias? Ai, vou contar muitas historinhas Nós trouxeram um lanchinho? Sim Ai, que delícia Então vai ter lanchinho Vai ter histórias E vai ter soninho gostoso Que o Joker está ali dentro E vai arrumar toda a nossa casa Vai tirar todo aquele E vai ler o espaço E tem um bicho Então E tomara que seja logo, né? Que ele termine isso Pra gente poder voltar pra casa Vai ser muito divertido E eu já tô vendo as estrelas Olha aquele céu estrelado Escutem um barulho Eu também ouvi Não quero assustar ninguém Mas eu A janela tá aberta O quê? A janela, é isso, Valeria A janela Mas quem abriu a janela? Tá muito estranho Cadê a chave do carro? Parece que tem alguém batendo Ai, a Arlequina Esse temporal também Já tá meio que Me assustando, né? Calma, hein Calma, hein Não vai acontecer nada A gente tá segura Eu acho Eu acho que eu vi alguma coisa Arlequina Ai, será, Valeria? É vermelho Eu não sei É vermelho e branco Ai, não O Face Ai, que céu O que você tá fazendo aqui, Face? Vocês 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 Podem deixar eu dormir Aí com vocês? Não, não Como assim? Não com a gente? Por quê? É que tá chovendo muito forte Você tá com medo do temporal Mas olha só Tem um monte de espaço aí Deixa eu entrar Não, não Deixa as meninas Não, Regina O que você tá fazendo? Sai, sai fora Não, cuidado Não, sai fora Ele não vai poder entrar Ai, olha lá Vai, segura, segura Não tô enxergando nada Segura Segura Fecha, fecha, fecha Não dá Não tem como Mas é só um pouquinho Só pra dormir Não tem A gente sabe que o temporal tá feio Mas a gente precisa ficar aqui A nossa casa tá cheia de larvas E não dá O Diogo tá lá limpando a nossa casa Vai, vai embora Vai embora A gente vai te dar uma cobertinha Toma Não, não dá cobertas não Não, vai embora Vai, vai Ai, Alequina Mas o que é isso, meninas? Eu nem acredito Por que esse Face? O Face tá fugindo da chuva Não Só que faltava Daqui a pouco Tá todos os vilões Aqui em cima do nosso carro Não, não, não Não quero nem pensar Não, não, não Não fala isso Espero que não Olha só Eu acho que não tem mais nada Deixa eu ver Tá vendo mais alguma coisa por aí? Não, não Eu acho que não tem mais Acho que eles foram embora Ai, eu espero que sim Não, Alequina Não tem mais nada na frente Nem aqui Eu acho que agora A gente pode até comer um lanche É verdade Ufa E agora, menina Será que a gente tá sossegadas? Não sei Pera aí, Valéria Eu tenho uma má notícia pra ti Olha aí Pra trás de ti Ai, isso aqui é Jucky Jucky Não O Jucky O que você tá fazendo aqui? Ele tá dentro do carro Eu preciso de um lugar Porque tá chovendo muito lá fora Eu vou sair Mas Jucky Mas Jucky Não, espera Eu dormi um pouquinho Não Olha, a gente já tá fora de casa Tudo apertado dentro do carro Não tem espaço pra mais ninguém Olha, aqui tem um monte de espaço Não, aqui as meninas precisam deitar Não tem lugar Mas peraí Por que você tem tanto medo de temporal? Ai, é por causa que pode nos atingir Eu não gosto de temporal Isso, isso Tá, tudo bem As crianças, tudo bem A tia tá falando nossos vilões Já é um segundo Se a gente se molhar A gente vai ter que tomar banho É, nem que eu vi que tá fedor, hein Ai, tia, então dá licença Mas eu acho que foi vocês Não, não Pode sair, pode sair Pode sair, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Procura outro lugar Deixa um pouquinho, um pouquinho Não, outro lugar, outro lugar Onde você tá cheio É, outro lugar Fecha a porta, maninha Ai, primeiro face Agora o Chucky Olha atrás Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Sai, sai daqui Só um pouquinho Olha aqui, ó O Joker já tá lá dentro da nossa casa Ele tá detetizando Tem muita porcaria lá dentro E agora mais por vocês aqui fora Eu acho que não dá O que vocês querem invadindo o nosso carro? Já chega a nossa casa a ser invadida por lavas Eu fui embora, vai Ah, foi embora mesmo Vai, vai, vai Vai, vai indo Espero que não venha mais ninguém Ai, quer saber, Lequina Eu acho que a gente precisa ver o que tá acontecendo lá dentro da nossa casa É verdade, Joker Será que o Joker também não tá com medo temporal? Será que realmente ele tá limpando a nossa casa? Vamos lá ver Vamos lá ver Porque o Joker não dá pra confiar É, ou ele já fez todo o trabalho Porque ele é competente ou não É, vamos esperar um pouquinho? Não, acho que a gente tem que ir lá Deu uma acalada no temporal E a nossa casa tá aqui do lado O Joker Será que ele já... Ele já deve ter terminado As larvas não devem mais falar Ele desvisou a nossa casa já Então a gente vai Vamos entrar Vamos, vamos, vamos O Joker já deve ter feito o trabalho dele Ele não é tão incompetente Assim, né? Vem, meninas Vem, vem, Lequina Cuidado, muito tempo Ai, calma Só chuva Ai, é muita chuva Calma, calma que eu vou até morrer Não é possível que o Joker 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 O Joker tá dormindo Como eu tô dormindo aí, Joker Mas o que é isso? Tu já acabou Foi tudo que fez tudo isso com a gente? Eu não acredito Eu quero saber das larvas que tu conseguiu Sim Por que tu tá dormindo, gente? Nesse temporal aqui Vai ter larvas Ah, tá, as larvas Não, é que eu sabia que ia chover Então eu vim pra achar um lugar Não é uma simples chuva É um temporal Até teus amigos vilões Eu não acredito Eu comi tanto Com a comida que tinha naquela gelatina Que eu acabei dormindo Não é possível Vai na nossa casa Pra quê? Vai embora Espera, espera Foi tu que depositou essas larvas Dentro da nossa casa? Eu não depositei nada Eu acho que foi coisa dele E cadê as larvas? O que tu fez com elas? Eu comi Ai, ai, ai Corre, bota ele pra correr daqui Não, é que eu tô com chuva Vai embora Vai pra chuva Vai pro temporal Vai pro temporal Vai, vai, vai Ai, ai, não acredito Que ele fez isso Ai, ai Achou no temporal Ai, vai ficar Vai ficar aí Vai ficar aí Ai, meu Deus Ai, não acredito Então ele armou tudo isso Pra ficar ali dentro de casa E a gente Tá vendo no carro Com as crianças na rua No carro No frio Com aqueles vilões A gente teve um forte medo, né Porque de início A gente não sabia que eles estavam fugindo Daquele temporal É um temporal muito grande E o Joker continua ali Ai, não acredito nisso Mas no final deu tudo certo Agora a gente vai ficar na nossa casinha E sabe que não tem lágrima nenhuma Porque isso foi culpa do Joker, né E ele amém que ele comeu Ele vai passar mal Ai, que nojo Tem coisa do Joker O que vocês acharam disso tudo? Deixa nos comentários E já vão deixando muito, muito, muito like Se inscrevam no canal E compartilhem Com todos os seus amigos E todas as suas amigas Mega Loucos Ativar Ai, maninha Eu tava pensando agora Tá muito divertido ser do mal É verdade E a gente vai formar uma dupla ótima Sendo do mal Nós duas A gente vai fazer muitas trollagens Que susto, Jokerzinho O que tá acontecendo aqui? Essa é a Lívia É Eu virei do mal Essa roupa não cabeu muito em ti muito bem, não Ai Não vou dar bola pra ele Melhor não Né Mas o que vocês estão fazendo aqui? A gente tá conversando sobre a vida Do mal É Ai, parem Assim A gente quer fazer uma trollagem É A gente quer fazer muitas trollagens Com os Mega Loucos A Valéria O Luke A Arlequina Olha, a gente pode pensar em fazer algumas trollagens Mas vocês não vão fazer isso aí, não? Por que não? Por que não? Porque eu tô minha amiga Mas o que é que tem que eu sou sua amiga? Agora eu virei do mal Ai, agora o que é que a gente vai fazer de trollagem? É, a gente tem que fazer uma trollagem com a Valéria E com o Luke Com a Arlequina É Eu vou dar isso aqui pro meu pai, só que ele não tá aqui Ah Que filho? Olá, menino Ai Que fofa, Luke Eu tava ouvindo vocês dizer que querem fazer uma trollagem Sim, a gente quer fazer uma trollagem Senta ali, senta ali Vocês querem trollar a Valéria A Arlequina O Luke Todos mega loucos Sim Ah, então eu tenho aqui o seguinte, ó Pera aí O que é que tu tem aí? Ai, ai 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 Eu tenho um presente Presente? Isso, pra vocês darem pra Arlequina Ah, eu vou abrir ele Não, não pode abrir Não pode abrir porque é presente, é surpresa a Arlequina E ela vai adorar Ai, minha Mas não pode abrir Tá bom Porque o presente que tem aí dentro é muito bonito Tá bom? Ah, é perigoso É É um pouquinho perigoso Um pouquinho perigoso Ah, eu sei o que que é Mas vocês querem trollar a Arlequina, não querem? Sim A Valéria, o Luke, o Gael Sim Então, fala A justa que tem aí Tu sabe? Sim, né Tu moro no mesmo caso que eu Não, mas tu não sabe o que tem dentro dessa caixinha aqui Eu sei Eu vi tubo gorda Não Uma Não, mas pra cortar Então tá Olha só Então vocês vão agora lá Entregar a Arlequina, tá bom? Tá, mas isso tá me cheirando mal Mega Não tá cheirando mal nada Olha só Até botei um perfuminho Tchau pra vocês Tchau pra vocês Ai, ele é muito chato Agora vamos lá Entregar esse presente Vamos 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 Chato Vamos 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 Agora Elas vão dar Aquele presente Para a Arlequina E ela vai ficar Vai ficar Aquele presente É muito perigoso As crianças não podem abrir Porque é muito perigoso E a Arlequina vai ter uma grande surpresa Quando ela enxergar O que tem dentro Do presente Vou ficar só de olho Não sei se é uma boa ideia Da Arlequina É Não sei Mas ele nem é tanto do mal Assim Ele nem é tanto vilão É Eu vou te pegar Por que? Ele é vilão Não, ele tentou até ajudar minha mãe É Eu Ele não é tanto vilão A gente vai confiar nele Não Mas Se ele Se ele estiver mentindo Se ele estiver mentindo A gente nunca mais vai confiar nele É Mas pelo menos A gente tem uma trollagem A Arlequina A Arlequina Sabe o que eu estava pensando? O que? A gente está com o antídoto Agora para fazer A Lívia se transformar por bem Que ela continua do mal A Arlequina Valeria Nem me fala Eu estou muito triste com isso A gente precisa fazer ela voltar E a gente não Não bastava a Alice E agora mais a Lívia A gente está na floresta dos Ilões Mas daqui a pouco Quem sabe elas aparecem Porque a gente nunca mais viu elas Não, mas eu nem quero Que elas apareçam agora Porque o antídoto Não está aqui com a gente Está em paz É verdade O antídoto Arlequina A gente devia ter trazido A gente tem que andar com eles sempre É verdade Vamos A gente tem que andar com eles sempre A gente tem que andar com eles sempre Presentinho Presentinho Sim, a gente que fez O meu maior presente é te ter de volta Não é não Não é nada Para com isso O que? Tu acha que eu não deveria aceitar? Sim Pode ser algo perigoso Não pode nada A gente não quer fazer Isso é um... Arlequina O Jokerzinho é um bom garoto É um bom menino Apesar de ser filho do Joker Aceita logo Galera Ele está me falando Que eu não devo aceitar Que pode ser muito perigoso Não Deve ser Perigoso? Cara Como? Uma casa tão pequena Pode ser perigosa A gente fez com tanto carinho Isso é coisa do Joker A gente fez com tanto carinho Aceita 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 Abre logo Vai Mas olha só Calma A gente vai aceitar Tá Mas em troca A gente precisa que tu vai lá Na nossa casa Ou em casa A tarde Mais tarde Não No anoitecer A gente tem um presente para ti também A gente também tem um presente É verdade E é muito bom É gostoso A gente tem para todos A gente tem para todos A gente tem para todos Abre logo Eu quero ver Eu quero ver tua reação Abre logo Não pode ser nada demais É uma caixinha tão pequena Quem sabe vocês abram para mim Não, abre, abre Ai, Valéria Com medo O que será que pode ser? Eu não sei Abre logo Para de enrolação A Lídia não ia ter coragem De me dar alguma coisa Mas que brilhoso, né? Sim, dentro das crianças Não pode esperar algo ruim Abre, abre Abre logo Ai, vou abrir Abre Eu não sabia Eu não sabia Que o Joker era tão mal Essa foto me picou Ai, meu pescoço Meninas, como é que vocês fizeram isso? Ai, eu não acredito Pega essa cor, Láquina Sempre que a gente Tira isso daqui, Láquina A Láquina, ela está se mexendo Joga fora Joga fora Sempre que a gente bota esse óculos A gente fica com raiva Sai daqui Sai vocês duas daqui É verdade Avisou Avisou que era algo muito perigoso Agora, Láquina A gente precisa dar um jeito nisso Meu pescoço está doendo muito, Valéria O que a gente vai fazer Para tirar esse veneno Do teu pescoço? Eu não sei o que fazer, Valéria Uma cobra venenosa Era uma cobra vermelha Com preto Está doendo muito Jokerzinho, tu pode nos ajudar Tem algum antigo, tu é alguém Teu pai é o Joker Tem O que é que pode fazer? Ajuda Tem, cara, Láquina Na verdade, já nos ajudou Tu sabe o que fazer Tenho certeza Sim Está doendo cada vez mais O que é que tu vai fazer com ela, Láquina? Ai, 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 Láquina Senta no banco Jokerzinho, o que é que tu vai fazer? Tira o cabelo Tira o cabelo, confia O que? Ai! O que? O que é que tu fez? O que é isso? Ele está com veneno na boca Valéria Estou parando de doer Parou de doer? O que é que tu fez? Tu sugou veneno Como tu aprendeu isso? Bota fora, bota fora, bota Gospe mais Bota Isso é muito venenoso Muito perigoso, Jokerzinho O Jokerzinho sugou todo o veneno Que estava no teu pescoço Muito obrigada, amor Jokerzinho, tu me salvou Dá um abraço Não acredito, muito obrigada Não acredito Tchau Obrigada Ele ficou com veneno na boca Tadinho, Valéria Ai, a Lívia pôpricinha Espero que isso não seja ruim pra ele, né? Ele é filho de um grande vilão do Joker, né, Megas? É verdade Mas o Jokerzinho Ele foi tão amigo, tão carinhoso Ele ajudou a gente o tempo inteiro Mesmo quando a Lívia está do lado do mal É verdade Com a Alice Ele nos ajudou, Megas Ele sugou todo o veneno que estava no teu pescoço Ele me salvou, realmente Ele te salvou Ainda bem Mas a gente precisa dar um jeito O Joker que te entregou esse presente, Megas Nossa, vocês voltaram O que eles estão fazendo aqui? Foi a graça A gente voltou? É Ai, vocês sabem o que aconteceu? O Jokerzinho sugou todo o veneno do meu pescoço da cobra Como assim? Ele conseguiu me ajudar Ele me salvou E vocês podem sair daqui E voltem mais tarde lá em casa Que vocês vão ganhar um suquinho, um antídoto Ela precisa voltar do bem, Megas A gente precisa dar um jeito nessas meninas Não dá pra deixar assim Então, amores Já vão deixando muito like Se inscrevam no canal E compartilhem Com todos os seus amigos E todas as suas amigas Mega Loucos Ativa! O Valera tem vida, mamãe Valera, as filhas da Arlequina Elas não iam vir pra passar a noite Com o Gael Fazer festa do pijama? Pois é, eu não entendi nada Era pra elas virem Mas elas não apareceram O Gael já tá até dormindo E agora a gente vai falar de um pouquinho também Vou levar pra caminha Pois é, já é quase Quase meia noite, né? Elas não viram essa hora Olha Que medo Será que são elas Batendo esse jeito Deve ser, né? Já vai, já vai Calma Ai, Valera A gente chegou pra dormir aqui É nessa hora Entra aí, entra Ai, desculpa, Valera Vocês combinaram com o Gael Qual horário? A gente tinha combinado as oito Mas já são quase meia noite Elas não sabem Não tem noção do horário É que a gente tava tomando banho E tava lavando o cabelo Ô, Joaquina Alice O Gael já tá até dormindo Eu já ia pegar um foquinho pra cama Mas, gente, ele tá dormindo Daí não tem graça, né? Não dá nem pra fazer a noite do pijão Olha, ele acordou Oi, Gael O Gael O Gael O Gael Ele deve estar acordado com o barulho de vocês, né, Joaquina? Sim O Gael Ai, o que é isso? Valera, Valera Valera, Valera Espera aí, espera aí, espera aí O Gael É isso mesmo? Ele não tava... Dormindo? Sim Ele tava dormindo Mas agora parece que tá acordado Ou ele tá dormindo? Luke, eu acho que ele tá brincando Não, gurias Ele é sonâmbulo Sonâmbulo? Sonâmbulo? Eu não sabia Verdade, ele só não é Você não sabia isso, Luke? Não, eu não sabia que ele era sonâmbulo E ele deixou as escadas sozinho Ai, e a cama dele é beliche É alta Ele deve ter... Pera aí Que perigo Meu Deus Onde é que ele tá indo? Onde é que ele tá indo? O que ele tá fazendo? Gael, onde é que ele tá... Não pode acordar um sonâmbulo De jeito nenhum Ai O que ele tá fazendo? Ele vai tomar água dormindo Mas vai fazer xixi na cama Valera Eu não acredito que ele é sonâmbulo Eu não sabia disso Ele é sonâmbulo, mas um sonâmbulo é inteligente, né? Repuxa, graças a vocês Porque eu não sabia disso Isso é perigoso E também que a gente veio, né? Olha ali, limpando a boquinha e agora... Onde é que ele vai agora, Valera? A gente quer a geladeira, só falta daqui a pouquinho que ele vai comer Valera, a gente não pode... Ai, ele vai querer comer Ele vai querer comer A gente... Ele vai querer comer O que ele vai querer pegar aí? Ele tem a geladeira aqui, nem tem nem... Ó, toma sushi Sushi Olha, ele pegou Não, ele lavou Ele não quer nada Valera, olha só O que ele quer? O que ele quer? Será que ele quer um pãozinho? Eu acho que ele tá com fome também, né? Quando a gente acorda, a gente fica com uma fome Ele não tá dormindo? O que ele tá fazendo? É um sonâmbulo Olha ali, ele tá comendo Olha ali, ele tá comendo um pãozinho E ele tá comendo um pão que ele nem gosta de comer Mas será que o sonâmbulo não se engasga comendo assim? Ah, será que é verdade? Vamos tirar Olha ali, ele fez com a cabeça que não Ih Dá eu Ele é sonâmbulo e acordado ao mesmo tempo Que estranho Eu tô preocupada, Valera, ele não dá eu Tá, eu tô muito preocupada Não, vamos fazer muito barulho Olha, vamos ver Vamos prestar atenção no que ele faz Durante a noite Será que... Olha aí Ele pegou a toma de papai noel Ele vai botar na cabeça Eu acho que ele tá sonhando com papai noel Eu acho que ele vai mergulhar na piscina Segura, segura Segura, segura ele Isso, isso Peraí Eu acho que ele acha que é o papai noel Mas onde é que ele vai? E é o papai noel Ele tá mesmo sonhando com o papai noel Olha isso Verdade Mas pra onde que ele tá indo? Vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque é Ele acha que é o noel papai? Pois é É o papai noel smurf, né? Porque ele tá todo de azul ali E ali na frente, vamos ver se ele vai dar presente pra vocês Se ajoelhem aí, se ajoelhem aí Ele acha que tá no shopping Ele acha que tá no shopping De papai noel Papai noel Eu quero um cachorrinho Toma esse cachorro aqui Isso Eu quero um polvinho E eu quero um fone de alívio de gatinho Que gatinho? Eu quero um polvo Um polvo? É, meio que eu Tá, tem essas lojas de brinquedos aí E tu vai comprar Ah, não, papai noel Vocês dois vão comprar Aquilo eu lembro que eu já tenho Olha só Olha só Solâmbulo E ele acha que é o papai noel Pois é E ele fala até dormindo, né? Puxa E ele é bonzinho Porque ele quer dar presente pra todo mundo Papai noel, nos dá um presente E ele acha que é um polvo, né? Sim Ih, mas achei Olha Eu quero um fone de ouvido Um fone de ouvido Não pode pedir Se não tem Ele vai acordar Ai, uma máscara do Homem-Aranha Ah, não Cuidado Eu vou virar o Homem-Aranha Que casaco? Ai, eu vou pegar A máscara do Homem-Aranha Então, me diz a máscara do Homem-Aranha Calma, meninas Não pode fazer barulho Calma Eu acho que eu vou dar pro Jôquezinho Ih, ele pegou Ih, ele pegou de volta Esse casaco ficou pra mim, né? Olha o que ele tá fazendo O que ele tá fazendo? Ai, eu acho que ele quer fazer Eu acho que ele vai virar o Homem-Aranha agora Para animar as crianças Ele é muito bonzinho Esse meu filhinho Olha ali Olha ali Papai Noel é o Homem-Aranha Papai Noel é o Homem-Aranha Que coisa estranha Olha lá Nossa, eu fiz até a pose Sim, olha Que chique, hein? Ele faz tudo isso Ele tá tentando Ele tá tentando subir a parede Mas ele não é o Homem-Aranha Ele só botou a máscara Pra fingir Pra brincar Quem sabe a gente faz uma canção de dinar Pra ele sair daqui E entrar pra dentro de casa Pois é, tá frio Ele acha que vocês são São os inimigos do Homem-Aranha Daqui a pouco ele quer dormir aqui na praça Eu acho que ele dormiu Mamãe foi na raça Vovó foi em casa Eu nem sei essas canções Pois é Valéria, eu acho que tu vai ter que pegar ele no colo Pra gente botar ele de volta pra cama E tomara que ele não levante de novo, né? Olha, ele tá tendo uma crise de riso Sonhando e rindo Vai, pega ele, Valéria Pega ele, pega ele Vamos levar ele pra lá Eu vou cantar uma canção de dinar pra ele Ou uma historinha de naná lá dentro Me ajuda, Alessi Isso Mas isso é perigoso A gente deveria já saber disso, né? Que ele era sonâmbulo Ele era sonâmbulo e eu não sabia Ele tirou até a máscara Pronto Homem-Aranha Vai, vamos botar ele pra dentro E são os favoritos dele Então a gente vai ter que comprar um brinquedo de Homem-Aranha E papai não é o prazer Pois é, vamos botar ele lá pra dentro Isso vem do desejo da cabecinha dele, né, Alessi? Vai Vamos colocar ele no sofá Vamos colocar ele no sofá aqui Eu acho que tem que pegar uma... A gente vai ter que levar ele lá pra cama, né, Valéria? Subi todos aqueles lances de escada Pois é, quem sabe a gente vai lá Vamos pegar as coisas dele Olha, ele tá sonhando com a Alice e com a Jaquina Valéria Valéria Calma, 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 calma Eu ouvi a voz Jaquazinho, como você joga esse despesante? Tá, Valéria, ele tá dormindo Vamos pegar as coisas dele lá Vamos lá, vamos Vamos lá, vamos Tomara que ele esteja dormindo agora O que é isso? Pera aí Ele tá dançando O que é que ele tá dançando? O Michael Jackson Ele adora essa dança Ele tá fazendo moonwalk, olha Pra andar pra trás O que é isso, né? Valéria Será que ele faz as coisas às noites? Pera aí Eu vou botar isso pra ele ficar melhor Valéria Eu acho que a gente só vai conseguir fazer Ele tá cantando o Michael Jackson Mas a gente precisa saber que ele dorme, sabe por quê? Essas duas precisam ir pra cama Já que tá caindo da noite Então Igual o que? Joaquina Joaquina, olha só A Joaquina trouxe o livro que ele mais gosta Sim, do Gato de Botas A história favorita dele Então Ele vai dormir rapidinho Então começa a contar a história Que ele vai dormir Olha ali, olha o Michael Porque ele vai dançar a noite inteira Ele tá cansado amanhã Vai, vamos lá, vamos lá E a Alice A Alice trouxe a tataruga que ele mais gosta Ele dorme no travesseiro dele E o Fofó E o Fofó Vai, vai, vai Conta a história Rápido, rápido 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 Antes que ele saia daqui O Gato de Botas O Gato de Botas Olha só Era uma vez um velho moleiro Que vem lá pra falecer E que não deixou Deita, deita, deita Nada para seus três Isso ali Isso, Joaquina Além do seu Moinho Seu burro E seu gato Os três filhos Decidiram Dividir Aquela Ai Aquela Tapa ele Tapa ele Tapa ele O moço não recebeu nada Exceto O gato O Gael dormiu Olha só Ele dormiu Compreensivelmente O filho mais moço Estava Tá bom Tá bom Tá bom Certo a gente conseguiu E a gente descobriu hoje Que o Gael é sonando Sim Puxa Ainda bem que vocês apareceram aqui Pra ajudar né Luke Exatamente Mas ele não está sozinho Tapa Finalmente ele dormiu Ele é agitado até dormindo A gente está com tanto sono Agora vamos botar todo mundo pra dormir né Então Mergas Eu vou deixando muito like Se inscreva no canal E aguardamos você Amanhã no próximo vídeo Mega Loucos Ativa